A campanha Goiânia Sem Assédio foi lançada na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Vereadores. A iniciativa tem o apoio do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselho Estadual da Mulher e CEVAM. A proposta é fortalecer o combate e a prevenção ao assédio moral e sexual contra a mulher. Insinuações, gestos, palavras, ofensas, críticas injustificadas, ameaças são comportamentos que devem ser denunciados. É muito importante que as vítimas tomem consciência de que o que elas estão passando não deve ser aceito, não é aceitável e caracteriza crime em diversas situações. Então elas têm que noticiar esses fatos à polícia para que seja investigado, para que tenha uma punição, porque nós sabemos e percebemos que tem algumas vítimas que elas entram num processo profundo de adoecimento, com crises depressivas, que irá prejudicar inclusive a vida profissional dessa vítima. Então ela não pode se permitir passar por isso. O presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, destacou a importância da campanha no combate à violência. E o presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, falou do papel do tribunal. Poder coibir de maneira bastante eficaz esses avanços que não são compatíveis principalmente no local de trabalho. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.